As atividades de dança e ginástica postural estão entre as preferidas da Maria da Graça Nascimento. Com 65 anos de idade, todas as semanas, ela vem do bairro Lucas Araújo até o Campo Zoom da UPF, para frequentar as oficinas presenciais do CREAT. Nesta retomada, em razão da pandemia, o número de participantes em cada atividade foi reduzido, o que não diminui a empolgação e os benefícios. Para mim é minha segunda casa. Agora, na pandemia, eu fiquei muito desesperada por causa do CREAT. Não tinha o CREAT. O CREAT é vida para nós. Não via a hora de voltar ao presencial. Tinha falta do convívio aí? Tinha muita falta do coleguismo, dos professores, de tudo, inclusive das oficinas, que são muito boas. Os trabalhos do CREAT estavam sendo feitos online há mais de um ano, e o grupo que chegou a ter mais de 700 matriculados caiu para 130. Recentemente, 70 deles, conforme o coordenador Diego Piva, estão frequentando os serviços presenciais de maneira escalonada. Com todos os cuidados, distanciamento, higienização dos materiais, uso de álcool gel, respeitando os protocolos de saúde, porque primeiramente é a saúde das alunas em primeiro lugar, então a gente está retornando de forma segura, transmitindo essa segurança. O principal objetivo do CREAT é oportunizar programas e atividades educacionais, físicas e culturais, pensadas para preservar a qualidade de vida e a longevidade. Algumas optaram em continuar com as atividades online, até que tudo vai se normalizando. Este ano a gente veio aqui para o Campus 1, é um campus muito bonito, um espaço bacana que a gente está aqui com salas amplas. Agora temos a hidroginástica, que a gente também está ofertando este ano, a piscina nova. Quem tiver interesse nas atividades do CREAT pode se inscrever pelo telefone 3316 8580, em horário comercial.